Boa tarde Qual o informe desse do... O... Será que quebra? Quebrou A polícia mostrando que só consegue fazer o resgate Depois da denúncia que nós mesmos fizemos Pedimos desculpa para todos os cidadãos da cidade O roubo não foi Em especial marcação com ninguém O roubo foi para mostrar como a polícia é despreparada Viajou, boi Viajou, boi, viajou Pra dar minha polícia assim, boi Nunca, porra Tá com o pai Eu achei que ia ficar ali Cara, eu quero pegar o retão, boi E aí, malandro Tá colocando o seu trabalho Além disso, a encontrou depois da denúncia que nós mesmos fizemos, né? Ih, brava Policiais do Cidade Alta Que situação, hein? Onze reféns pra vocês E cadê a polícia pra agir? Mais uma prova Que os cidadãos da cidade Não Esses pisca-pisca ficou uma resina do caralho na exata, né? Sobre a contenção da polícia da cidade Deve ter dado um trabalho Correto? Nada? Nada? Eu boto o meu Inclusive Não, entendi Temos aqui um policial No Brasil Foi feito a seguinte pergunta Qual é a sua opinião sobre a polícia da cidade? Pagar pra mais de uma unidade Tudeu? Dizem que a polícia é ridícula Falta pra quebrar Ele tá passando agora a próxima letra, cara Doideira do caralho Tem dois E porra, não vai ficar assustado da polícia tu também não, ó, bai Na unidade de atêmico daí Não é foda? QSL Sentido Groovy Ah, é uma foda Caralho, os caras tão pegando só pra fazer as polícia de raparinha, né foda? A gente vê as unidades que tão ao redor A polícia vai ficar errado, bai O que tá rolando naquela loja ali? Algumas de atêmia ainda precisa de uma adoração Ele tá passando pela Groovy Próxima Groovy Não é foda? Na última vez que ela fugiu, ela foi lá pra beleza Será? Puxou a televisão positiva, ela tá gemada